Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Sou o Peter Pan. Tudo bom? E eu sou os meninos que vão girar. É. Você tá lotada de carvão. Tô mesmo. Olha isso. Gente, a gente vai ter que botar carvão, então, tipo, tá muito... É pro canal? Tudo. É. Oi. Porque eu quero botar peruca. Olha isso. Olha a da Juliana. Oi, Ju. É pro canal. Gente, vocês estão muito lindas. Olha as linhas que a gente tá. Daí eu vou ter que colocar essa peruca, gente. Igual a minha, assim, ó. Tá, só que em mim não fica boi isso. Tá entendendo? Ai, eu também não, amiga. Então não reclame, hein. Não reclama. Então eu vou colocar uma parte da dança e eu vou gravar um pouquinho de shows dos dias porque no último dia eu vou ouvir minhas amigas. Daí vai gravar uma parte aí, uma parte aí, elas aí. Eu vou fazer um troço aqui. Ah, eu já tenho um vídeo gravado ontem. Olha a Luara ali atrás, gente. Ai, Luara! Mano, a Luara, ela tá ali atrás, olha isso. Ela é louca, gente. Então, agora eu vou passar carvão e colocar a peruca depois. Tchau! Gente! Gente, eu mostrei muito suada com essa peruca! Gente, olha isso! Tá muito estranho, eu sei. Não tá estranho, gente. Não tá estranho. Não, olha isso, gente. É sério, tá muito... Ai, gente, tá fora ali! Mano, ela me chamou do peito! Tem alguém ali atrás, me apontando. O Daniel! 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 Ali! Gente, olha isso! É surdo, hein? Gente, ele faz carinha de anjo. Ele faz carinha de anjo, mas ele é terrível. É verdade, ele é muito chato, Daniel. Até se eu estiver assistindo esse vídeo, mas provavelmente não, né? Como você disse que meu blog... Gente, essa maquiagem aqui, ó. É do meu balé. Mas eu acho que tá combinando a minha maquiagem. Porque eu tô com garvão na cara, então... Ainda não tá nem no intervalo. Nossa, não tá nem no intervalo ainda. Nem sei por que eu passei carvão, né? Olha ali. Gente, a televisão. Tem televisão aqui, tá? Que legal. Essa menina da banda peruca tem uma chapeuzinha vermelha ali, ó. Ela não deve autorizar a postar no YouTube. Não faça... Eu vou autorizar. É, então, não... Gente, eu vou terminar de me arrumar, porque senão esse vlog vai ficar enorme, tá bom? Vocês não vão gostar do vídeo, então tchau. Param de chegar a Valentina e a Heloísa. Helo! A gente tá gravando um vídeo do vlog. Oi! Eu falei que vocês acabaram de chegar. Vamos lá. A Valentina está brava ali, me chamando a Heloísa. Com frango na mão. É que a Bela é a fé, entendeu? Sabe aquela parte do jantar? Elas vão ser os garçons. Empresta aí o frango. Empresta o frango. Rapidinho, empresta o frango. Só deixa eu mostrar uma coisa. Gente, esse é o frango. Olha isso. Come, sua gorda. Ela vai comer aquele frango. Brincadeira, gente. Mas ela tá muito nervosa, porque ela vai ter que dançar. E daqui a pouco... Daqui a pouco ela vai ter que se trocar para as Meninas Perdidas. Ela já dançou duas danças. É a terceira dela. Eu vou dançar a primeira dança, que só é Meninas Perdidas. Ai, não chegou nem no... Gente, eu já dançei uma dança. Por isso que eu tô com essa maquiagem aqui, ó. Mas não era pra eu estar, era pra eu estar igual a Sarinha. Mas eu acho que não me deu super minha maquiagem, né, Meninas Perdidas? Ah, eu tô super legal. Eu tô passando carvão, gente. Gente, mas é sério isso. Eu tô carvão. Não sei pra mim. Olha eu. Olha o meu rosto. Gente, não é tinta. É carvão. Então... Empresta a sua câmera. Não. O Peter Pachigou. O chato. Olha esse chato. Desgraça. Não devia... Ele quase parou. Não, cuidado. É, Malu. Passa. Não, eu não quero ser... Uma pessoa. Tava parado de gravar. Eu que comecei a gravar, Sabrina. Meu chinelo. Juro, por Deus. Isso sai. Não, não, não. Agora eu posso não enchar. Não, não. Ele tá falando mentira. Não, não. Isso aí é da mãozinha. Hã? Isso aí é da mãozinha. A gente é a menina preta. Gente. Isso aí. Você tá sentada em cima também a mofada. Isso pode? Ó, gente Eu falei que você faz carinho de hoje Oi, gente A gente tá aqui no terceiro dia Eu não gravei no primeiro porque eu não tinha Trazido o celular E agora a gente já tá meio que preparada Pra dançar E amanhã Vai vir as minhas amigas aqui na costida E elas gravam um pouco lá Daí eu e eu gravam um pouco aqui Daí a gente vai intercalando Mostra aqui, deixa eu ver Ai, não tô muito linda É Valentina que me apareceu ontem Gente, olha Tô muito sem carvão, vou passar um pouquinho na cara Eu passei já Bastante Vou pegar, não para o vídeo Tá bom Olha, gente, minha bolsinha Ela me conhece desde pequena Daí A gente tem várias coisas O Manu Ó, gente Esse aqui é o cartão Meu irmão O seu canal O seu canal Oi, gente Olha o meu make Broadway Não grave em pé Ai, tá bom Eu quero arrumar a minha alfabela Segura assim pra mim Vou pisar nessa coisa Deixa eu ver minhas coisas Quanto inscritos tem? 1622 e alguma coisa que tava hoje 1623 A gente tem isso Ah, deve ter isso Ah, deve ter isso Ah, deve ter isso Não Bem-vindos É, não é o seu nome Vai Só para a minha alfabela Tá? Bem blogueirinho Por que você tá fumando? 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 Tchau Oi, gente Estamos aqui no quarto dia e último do festival E eu já tô aqui com a Elin Ah, tá Entendi No quarto E agora a gente tá indo buscar A Maria Eu tô com essa roupa maravilhosa, né? Maravilhosa Maravilhosa E daí a gente vai buscar a Maria E a gente tá chegando na casa dela Lembrei de falar um negócio muito importante Eu tenho uma amiga Que ela vai estar lá Que eu conheci ela da minha escola antiga Ah, eu só quero ir pra cá Então, gente A gente vai conversar aqui Depois eu volto quando a Maria chegar Altos papos Eu vou na frente A porta aberta Maravilhosa Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Oi Oi, tudo bem? Oi, casa, tudo bom? Caciado, deixa eu te falar Ontem acabou, era 11h20, tá? Não, tô bem Mãe, cadê você? O que é que eu tô saindo? Sai de lá Não, 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 não Não, não Tá acabando tarde Eu vou na frente Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Lógico que eu consegui Só pode avisar que Vai achar que a gente Escolhe o que for Cara Ai, Ender Maria já está aqui Eu preciso conversar Ai, eu quase esqueci Ai, minha porta está aberta Ai, gente, do céu Eu quase esqueci Calma, gente, calma, calma Agora não Gente Houve alguns cortes Ela, a chata A Sarah é muito chata Não é não Não é não É você É você E o Whindersson Nunes Tem 15 milhões E quem disse que eu quero saber Do Whindersson Nunes? Todo mundo quer saber Do Whindersson Nunes Eu não Então eu não sou todo mundo Sabe? Eu também não Tá, gente Tá, daí agora a gente Destrocou de branco E a gente vai pro encerramento A gente está um pouquinho atrasada Mas, ok É, tá no Lojinha de brinquedos É a penúltima É, depois tem hairspray Daí depois tem Ah, é Lojinha de brinquedos, hairspray E a Apoteose Como? Apoteose Apoteose? Nunca falou apoteose? Não Não sou gênio Gente E a gente já está no Encerramento Do Rei Leão Tá Tá dançando hairspray E daí em seguida a gente já Já vai a gente, né E eu vou tentar gravar um pouquinho Então vou agora Não, eu não vou gravar a dança Mas na hora que caiu os balões Não vamos dar spoiler Quando, gente, caiu os balões Vai terminar de tudo mesmo Que não vai ser mais festival Só o ano que vem, né É A gente vai filmar pra vocês, tá? É, eu vou filmar Me chama Ok Tchau Música 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 Ah! 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 Ah!